Vamos moiar, vamos moiar, vamos moiar até o dia clarear Vamos moiar, vamos moiar, vamos moiar até o dia clarear Estamos aqui no bloco mais famoso de Nazaré, o bloco dos moeados, onde não pode faltar muita alegria e água. Os moeados em Nazaré só estão se divertindo e mohando de montão. Estamos aqui com o prefeito Murilo, prefeito de Nazaré, e eu gostaria de saber qual é a sua sensação de ver tudo isso cheio, ver a cidade movimentada por causa do carnaval daqui. Primeiro que o nosso carnaval esse ano foi um sucesso, bem familiar, todos os dias na rua, os bloquinhos, e hoje aqui no recinto, que a gente conseguiu construir na gestão da gente, e a gente está usando o recinto aqui nos eventos, e principalmente aqui no carnaval, no bloco dos moeados, então é uma sensação muito legal, muitas pessoas de fora, muitas pessoas da cidade, as pessoas se divertindo, e a gente vê que ficou bem familiar aqui no recinto, com mais segurança e mais estrutura para todos acompanharem o bloco dos moeados, que é um sucesso em toda a região. Gente, a gente está aqui com o futuro prefeito de Nazaré, e eu queria saber qual é a importância do carnaval aqui, que movimenta toda a cidade, traz tantos turistas. Nazaré Paulista está se consolidando como um carnaval ótimo, carnaval de marchinha, carnaval de família, todas as marchinhas aqui são compostas com a cultura tradicional, personagens de Nazaré Paulista, e isso tem cativado muito a população da região, e tem trazido muito público, que é muito bom para a nossa cidade. E essas marchinhas trazem muito a personalidade da cidade, né? As características de cada um que mora aqui, e isso é muito importante. Sim, todas são características da cidade, é bem verdade que a nossa mãe é São Luís do Paraitinga, nós começamos até por conta do carnaval de São Luís do Paraitinga, todos os personagens que estão lá no palco agora, o bando dos nazarentos, eles já curtiam o carnaval em São Luís, e aí eles trouxeram essa nova forma de fazer carnaval, a gente já está no 15º ano desse formato novo, que tem sido muito bom, tem trazido muito, tem melhorado muito a nossa economia, e é um carnaval que é gostoso de curtir. Ah, esse ano está muito melhor que ano passado, ano passado choveu, aí teve todo um negócio, mas hoje está muito mil vezes melhor. E você mora aqui em Nazaré mesmo? Não, eu sou de Atibaia. Ah, e você vem aqui para curtir o blog mais famoso de Nazaré? É o melhor carnaval, né? Não tem como não vir. Olha, gente, o nosso combinado aqui foi se molhar para vir para a entrevista, e ele foi lá, se molhou, e eu quero saber, você está gostando do carnaval desse ano? É, é a primeira vez que eu estou aqui, então para mim está sensacional. Você se superou com o carnaval aqui? Superei. Muito bom. E é bem melhor aqui na minha cidade. Estou adorando, esse ano está muito tranquilo, foi bem legal, na cidade, e agora aqui embaixo hoje está ótimo. E para você, nesse calorzão, se molhar é tudo de bom, né? Para mim é tudo de bom, eu venho há vários anos, eu moro em Guarulhos, a gente tem casa aqui em Nazaré, e a gente vem só para curtir o carnaval aqui dos moeados, que é o melhor. Nesse calorzão não pode ter menos de água, né? Nesse bloco aqui cheio de água... Nazaré Paulista, o melhor carnaval da região, lotado. E ó, você prefere uma aguinha ou uma cervejinha? Hoje eu estou só na água, não posso mentir, só para refrescar um pouco. Tá certo. E você, o que você prefere? Ah, eu prefiro uma aguinha, é muito melhor, não é mesmo? Mano, está muito bom, eu morava no Rio de Janeiro, e aí eu estou curtindo aqui agora, está muito suave, mano. Estou muito, já tinham me indicado e eu falei, meu, sensacional. Nesse calorzão, uma aguinha é muito bom, né? Delícia, delícia. Que molha, né? Porque está muito calor. A animação é muito bom, né? A animação também, gente, está super animado. Música, tudo de bom? Sim, tudo de bom, adorei, parabéns. E do carnaval daqui, está bom? É o melhor de todos. Gente, a gente está aqui com o vereador de Piracaia. Você veio curtir o carnaval aqui em Nazaré, está gostando? Estou gostando bastante, primeira vez que eu venho aqui, e a cidade está de parabéns pelo evento. Parabéns a todas as cidades com irmãs aqui, que estão fazendo um carnaval muito bonito. O melhor de todos, essa água refresca, até quem não quer. Primeira vez que eu estou vindo, não conhecia ainda, só ouvi falar. E você está gostando, nesse calorzão, uma aguinha muito boa. Demais, demais. A melhor coisa que tem é essa água gelada aí. Você é daqui de Nazaré? Bom Jesus, perdoem-se. E vale a pena vir até aqui, curtir esse carnaval? É sensacional, eu venho aqui desde 16 anos de idade. O carnaval é só alegria, família, criança, gente do bem, vale muito a pena. Está muito, muito bom. Inclusive, quem não teve a oportunidade de vir conhecer, pode vir para Nazaré, que é o melhor carnaval do Brasil. E olha, eu quero saber, você não está molhado no bloco desmojado? O que é isso? É, para não estragar a maquiagem, que demorou demais para fazer, mas daqui a pouco eu vou ali molhar até o dia clarear. Ah, tem que molhar, mulher, está secando tudo. Mas tem que molhar no bloco desmojado. Então não vai molhar, hein? Só porque você pediu. Vamos lá agora molhar agora. Você prefere, nesse calorzão, uma água ou uma cerveja? Ah, essa pergunta é muito difícil de responder, né? Para tomar uma gelada, né? Não tem como. Mas o bloco desmojado, você prefere a cerveja, mesmo assim? Uai, cerveja não pode, não tem como bater de frente com ninguém. Tem que ser uma cerveja gelada, não tem para ninguém. E assim se encerra o carnaval de 2024. Com muita alegria, animação e música. E com aquele gostinho de saudade. Como não sei cantar, vou improvisar. 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 Ei, Nazaré! Não tá chovendo! No bar do gato!